A Selma parece chata e briguenta Gente, foi isso que uma pessoa comentou comigo hoje lá na cidade Eu conversando com ele, ele disse que ele achava que a Selma era isso, né? Porque ele não conhece a Selma pessoalmente Mas vocês estão vendo essa mulher aqui? Eu sou casado contigo há quantos anos, Selma? Há 25 anos 25 anos de casado com ela Eu conheço ela pessoalmente E antes, antes de eu casar com ela Eu também pensava isso dela Pensava isso tudo e mais um pouco E eu sou quem posso falar Ela é desse jeito mesmo aí Que desse jeito o que, rapaz? Eu não sou briguenta a nada Se tu, que é o meu marido, fica falando isso de mim Por que o povo vai pensar? Eu não vou gravar mais vídeo não Tu fica dando corda pro povo falar de mim? Não vou não Por que tu fica falando isso, gravando essas coisas de mim, amor? O pessoal vai pensar que eu sou desse jeito mesmo Não é? Não é? Às análises de mim